Aí é bonito, hein? Você não sou ninguém Aí é bonito Cara Aqui tá aqui, ó Pega aqui Aqui, ó Daí, daí, daí Aqui, ó Agora foi pra baixo Pra baixo, ó Peraí, não, não pega na minha, não Essa não tá nada Tá aqui, caco, aqui, ó Foi pra baixo Agora, 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 agora É grandão Vem pra cá Dali Vai correr ainda Vem pra cá Vem pra cá Olha, vem aqui, ó Calma, calma, ele vai correr ainda Na manha Olha essa linha Deixa aí, eu ia ficar um peixe Vai formando, tá aí Vem aí Veo, 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 veo aqui Aô, já era! Oi, perdeu! Oi, bonitão, hein? Vai pra lá, vai pra lá. Olha, olha! Que dorado, hein, meu? Que dorado, cara, hein? Que dorado, cara, hein? Que dorado, cara, hein? Caralho! Que dorado, cara! Que dorado, cara! Já tem que sangrar o bicho, não? Agora, agora, agora! Ele continua pulando, pô! Já sangrou ele! Nossa, nossa! Que graça! Minha galera, minha balada, bebe em terra e vem à anachã Estamos indo a passar com a chuva Que é o da cama, pode enxapar Concei pra gente, pra mim, que eu sou o meu Pai, que eu vou ajudar Tá tudo preparado, hoje é dia de festa Aquela hora fosse um mês, estava para trás, mas era maior. Bem maior! Aí, aí, aí! Aí, caralho! Aí, aí, aí! Agora, pai! Aí, aí! Oh! Que rolou, cara! Soltou? Tá bom, esse acabou! Agora, pai! Ele! Foi embora? Foi embora, vai! Tá, f***, vai pegar agora! Tá com boia, Samara?